Estar-se presente e inaugurar um espaço cultural, neste caso ainda por cima, é importante na Rua do Ouro, com a história, com a tradição, no fundo com o passado que tem e com as coisas que traz, é uma grande responsabilidade, na verdade, e é para mim um privilégio poder estar entre tantos artistas fantásticos que foram sendo adquiridos pelos diferentes bancos e que constituem hoje a espólio desta coleção. Portanto, não é só o gosto e o prazer de mostrar a minha obra ao público e de estar presente numa arquitetura extraordinária, que é o caso deste edifício dos Leões, mas é também estar entre os artistas que aqui estão representados. E, na verdade, eu nunca tinha exposto nem com a Menês, nem com o Julio Pumar, nem com a Vieira da Silva. Portanto, é a primeira vez que contraceno, digamos assim, e que partilho um espaço expositivo com estes grandes artistas portugueses. Ter memória é importante. É importante nós conhecermos o nosso passado, porque conhecendo o nosso passado, melhor conseguimos desenvolver o nosso futuro. Portanto, é muito importante. E isto é uma memória não só do nosso banco, mas de tudo aquilo que foi a banca numa determinada época, ou durante um determinado período. Ter isto aberto, este centro aberto no centro de Lisboa, aonde anteriormente isto era o centro financeiro de Portugal, é importante. Porque, infelizmente, fomos os últimos que ficámos. os outros vender os edifícios, as sedes, essa casada. Nós não. Nós ficamos e devolvemos este edifício à sociedade. Quando começámos a ouvir que todos os bancos estavam a vender as antigas sedes aqui da Baixa para hotéis e apartamentos, e isto, hoje em dia, não é muito funcional trabalhar aqui na Baixa, nós pensámos porque é que não vamos fazer também aqui um espaço cultural. Temos um espólio enorme dentro do banco, dos vários bancos. Isto é a fusão de nove bancos, portanto, tem aqui a história de nove bancos desde 1841, em que começou o primeiro banco e foi acumulando e temos um acervo enorme. E começámos a pensar, primeiro, vamos juntar para que as várias gerações possam vir aqui ou relembrar ou saber como é que se fazia a banca desde os tempos antigos. E tem realmente aqui peças fantásticas e, nesse sentido, acho que o que vai ser o espaço de apresentar o que era a banca é muito bom e não há nada em Portugal. Por outro lado, porque não conjugar também este espaço com exposições temporárias e começámos naturalmente. A Joana Vasconcelos tem este ponto que é, primeiro, a melhor artista plástica em Portugal e é de tal maneira disruptiva que faz muito parte também desta ligação entre o antigo e o moderno. E ter também este espaço que vai estar sempre aberto em exposições e começámos com a Joana Vasconcelos. Tenho obras das quais não me consigo separar e das quais gosto muito e tenho, obviamente, aqui algumas delas. É o caso da Carmen, da Quinto Sapato, o Presépio, que está lá em cima, que é a Família Feliz, que é lindo, o Piano, que nunca consigo fazer já ainda, graças a ser um Piano. O que é um privilégio, é poder ter um núcleo de obras importante a contracenar com uma bela arquitetura, com um belo layout histórico e ainda com grandes artistas portugueses. Isso é raro e único e, para mim, é a primeira vez. O poder devolver à sociedade algo que nós temos é realmente a melhor coisa que nós podemos fazer aqui, neste banco, em termos de impacto, não só para a cidade de Lisboa, como também para esta zona, que qualquer dia é só turistas, como também, como eu referi, para os mais de, são cerca de 14 a 15 mil entre os colaboradores que temos e os que estão reformados, podem cá vir visitar este espaço com as suas famílias.